O ministro do desenvolvimento, indústria e comércio exterior, Armando Monteiro, assinou ontem o termo que transfere ao Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade, Tecnologia e Metro, a responsabilidade de administrar o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, que até então era gerido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. As atividades prioritárias serão mantidas. Uma mulher de 22 anos deu à luz dentro de um carro da Polícia Militar hoje de manhã. Ela pediu a ajuda dos PMs para chegar até a maternidade porque estava em trabalho de parto, mas não deu tempo. Ela teve o bebê dentro da viatura mesmo. Um dos policiais era técnico de enfermagem, o que ajudou. Em seguida, mãe e filho foram atendidos na maternidade de Ana Braga e passam bem. A criança é um menino. E agora, à tarde, um homem foi agredido por moradores do São José, depois de roubar o celular de um adolescente. Revoltada, a população impediu a fuga do assaltante. Pode matar o cara, pode perder de cá, tem gente filmando. Ele foi capturado na avenida Altais Mirim, São José, zona leste da capital. O suspeito roubou um celular de um adolescente que passava por esta rua. Nós estávamos sentados, ali na calçada, ali na rua Careira, ele pegou, apertou meu pescoço e puxou o celular. Aí correu, nós correu atrás dele com a pedra. Curiosos fecharam a rua e um congestionamento se formou na principal avenida da área. Mais de três quilômetros de carros. O homem só não foi linchado porque a polícia chegou. Ele foi levado para o nono distrito integrado de polícia. Vai ser aberto hoje, oficialmente, o 50º Festival de Parintins. Quadrilhas e grupos de dança vão se apresentar. Hoje se apresentam os seguintes grupos folclóricos. As Fofinhas na Roça, Tapuio na Roça, Fogueira na Roça, se encerrando a primeira noite do Festival Folclórico 50 Anos, a Quadrilhas Caipiras na Roça. O coordenador de cultura, Kio Souza, disse que tudo está preparado. E a população parintinense tem o maior conforto para poder assistir a abertura dos quadrilhas de danças. A Prefeitura adotou local de estrutura necessária para a apresentação das quadrilhas, como palco, som, iluminação, arquibancadas cobertas, banheiros químicos, além do esquema de segurança e de saúde. Um incêndio assustou trabalhadores no galpão do Caprichoso, também lá em Parintins, hoje à tarde. O fogo começou em uma alegoria, mas foi controlado antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Em nota, a Associação Folclórica informou que a alegoria era de responsabilidade do artista Caro Carvalho e que apenas 10% foram perdidos. Não houve feridos. Na segunda reportagem sobre turismo sustentável na reserva Purana Conquista, você vai ver que índios e ribeirinhos compraram a ideia de usar a floresta a favor da comunidade e assim atrair turistas de maneira sustentável. Quando o dia começa na comunidade São João do Tupé, não precisa ter pressa. Tem paisagem de rio, tem floresta, ar puro e café regional, coisa que Dona Glória prepara com carinho. Fale o que a gente tem que melhorar, né? Que às vezes a gente, pra gente tá bom, é o suficiente, né? Mas pro visitante que vem, pro hóspede que vem, às vezes falta muita coisa. Com muito esforço, hoje tem restaurante e pousadinho com cinco quartos. Um primor de acomodação, sem tanto luxo, mas com um tratamento sem igual. Coisas da comunidade São João do Tupé, onde também está o Regis Mirupu. Pela trilha na selva, o jovem índio mostra o que aprendeu com o pai. Pra nós indígenas, esta resina inflamável é pra fazer o incenso, pra defumar o ambiente, a casa, pra proteger as doenças. E no caminho da floresta, sempre tem uma nova ideia para melhorar o turismo. Eu fiz um pequeno projeto pra fazer uma reconstrução numa floresta, que vai se chamar uma floresta cultural, Rerissanon. Ou seja, uma floresta onde a pessoa vai se sentir tranquilidade, suavidade, leveza. Esse lado, um lado positivo. O espírito empreendedor é a herança de seu Raimundo. O curandeiro é quem conduz a apresentação de música e dança na Maroca. Desse jeito, ele conta a história dos Desana. E ainda ajuda os mais novos a não esquecer as tradições. Ao fim, o turista desajeitado ainda é convidado a participar. O turismo de base comunitária é uma das maneiras mais eficientes de garantir renda para essas populações em unidades de conservação. Exemplos de sucesso são resultado de esforço que reúne organizações públicas e entidades sem fins lucrativos, como o Instituto de Pesquisas Ecológicas e a Fundação Amazonas Sustentável. Ainda assim, muitos desafios precisam ser superados. Um exemplo é o transporte para esta região. Sem ele, os custos do turismo comunitário ficam muito caros. E agora a divulgação dele, né? E atrair principalmente o mercado que a gente busca, é aquele responsável, solidário, justo, que compartilhe com as diretrizes que a gente acredita, né? Que é o turismo comunitário. Turismo comunitário no Rio Negro. Se juntar tudo, vira Tucurim. É bem assim. Gente de beira de rio, boa ideia e ação. Beleza natural é atrativo, mas simpatia local é certeza de que esse projeto dá certo. Se melhorar, fica bom demais. Então é assim que faz. Índio e ribeirinho na lida com a conservação da floresta. Aqui, ela só pode ser cortada pelo rio. Todo mundo já sabe e faz sua parte. E tem dado certo. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. A gente se vê na próxima edição do Jornal em Tempo para o 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 Jornal em Tempo.